e salve salve galera do youtube e aí tudo beleza com vocês espero que esteja tudo na santa paz de deus vamos lá prometi fazer um videozinho aqui como coloquei aí essa sj4000 no capacete vou mostrar pra vocês é eu coloquei aqui na queixeira certo peguei uma peça mais igual a essa né onde você tem a cola para colar eu estava pensando em colar aqui no topo do capacete só que ela ficaria muito alta pelos vídeos que eu já vi passada aí na internet eu achei meio esquisito porque aquela parecendo um chifre nada a ver meu gosto né esse é um capacete é um taurus um simplesinho né capacete você acha por 120 150 reais certo simples mas no entanto é a viseira dele é 3 milímetros de grossura certo a espuma dele é bem reforçado certo assim a não é um não capacete importado né a gente vê de 2500 reais né qualidade muito mais inferior mas é legalizado pelo imetro certo legalizado pelo imetro tá aí certo tem alguns adesivos já os nossos amigos aqui da cidade mesmo né e eu resolvi colocar na queixeira só que a minha queixeira tem um suporte de entrada de área aqui ó e eu coloquei aqui rapaz eu fiquei com medo falei esse aqui vai cair mas no entanto essa cola é tão boa que olha segura mesmo é forte demais certo beleza aí vem a câmera vem com esses acessórios aqui todos certo tá aqui o o tá aqui o adesivinho do nosso amigo do da céu e tá aqui o cartãozinho do meu amigo é marcelo do ciclis cb3 cb300 lá já de catarina quiser dar uma olhadinha no canal dele nosso super da hora muita gente boa nosso amigo marcelo suporte para guidon por enquanto não vou usar esse outro suporte também que tem aqui que eu não tirei por enquanto também não vou usar bom certo aí não resolver resolvi não usar por enquanto o suporte para guidon suporte para cinta aí por enquanto não vou usar certo a caixa a caixa em estanque aqui tá aqui né aqui é o suporte que eu coloquei como pode ser qualquer um outro desse só que esse aqui é reto né esse aqui é a mesma mesmo sentido já no caso esse aqui ele seria para quando fosse colocado do lado né bom imagino que seja assim é que foi o que veio a minha ideia aí na hora né tá aí eu achei esse suporte curvo tá vendo um suporte curvo vem junto é eu tava querendo colocar ele só que o jeito que eu tava colocando a câmera tinha que ficar assim quer dizer só que ia ficar de ponta cabeça né até que o inteligente teve a ideia de colocar ela assim e tecendo para baixo aí você encaixa aqui ó super simples fácil aí aqui você regula ela aqui certo fácil de ajustar dá um ângulo bom aí você só quando estiver gravando você clica aqui meu meu maninho do da celta mandando o fone é o microfone meu exemplo microfone aí já vou colocar o microfone aqui já vou mandar para a gente sair aí comentar aí comentar nossas viagens aí trocar umas ideias aí algumas coisas aí em mente em prática e certo bom ficou muito firme resistente mesmo pode chacoalhar aí ó não chacoalhar aqui o capacete não é que você quer fazer uma trilha quiser fazer uma trilha e quiser fazer uma trilha aí quiser andar na estrada cascalhada ou pista mesmo vai pegar a pista aí ó vai embora a mesma pancada aguenta a chuva né com muito cuidado bom essa aqui é o jeito novo que eu tô fazendo para filmar os meus vidinhos vizinhos né videozinhos certo agora vou mostrar o jeito antigo a o jeito antigo aqui ó um capacete zinho aqui ó é esse aqui é o jeitinho que eu andava aí ó esse aqui é o meu capacete usava muito ele agora tá abandonado ele certo é um portadinho muito mais fácil aquilo lá certo e eu usava isso aqui ó eu usava um telefone celular desse que dava filmar ainda de pé colocava ele aqui colocavam os elásticos aqui de eu amarrar dinheiro isso aqui né como tinha dinheiro eu amarrava o celular aí coloquei essa espuminha aqui né pra poder dar um ângulo no celular aí pra poder filmar aí pegar uma imagem boa mas tinha hora que esse celular ele descia conforme ele descia aqui a câmera pegava essa curva do capacete aqui ó desse bico né atrapalhava a imagem perdia vídeo e tem a saída aqui que é a saída do microfone pegava e instalava o microfone aqui foi uns vídeos aí que não andou tendo vento né que o vento não andou atrapalhando a filmagem mas nos começamos com esse lá que eu não usava esse aqui aí o barulho do vento era constante certo como que eu colocava ele aqui enfiava ele pegava os elásticos passavam por aqui outro por ali até para tirar difícil aí e aí tá aí tá aqui celular de guerra trouxe muito muito alegria para mim é muita alegria muito videozinho aqui eu fiz um furo na ponta do queixo aí passar o elástico por aqui e amarrava ele do lado do outro ficava firme eu caia na estrada de chão muitos vídeos na estrada de chão foi feito desse jeito aqui ó essa gambiarrinha aqui depois dos últimos vídeos aí antes de eu pegar esse jk foi com esse celular aqui ó certo foi com esse celularzinho aqui é um samsung duos certo tava usando ele aí que eu tava bem trabalhando aí geralmente eu pegava lá e filmava lá falava uma coisinha lá e a gente ia fazendo videozinho viajando né é isso né de todos os ângulos aí que eu andei olhando aí opa andei experimentando aí eu gostei mais aí foi desse ângulo aqui mesmo né é cada um tem uma opinião cada um tem um gosto né eu gostei e tal na primeira vez que eu coloquei aqui deixa eu tirar aqui deixa eu colocar a câmera aqui peraí tem que tirar com as duas mãos para não derrubar a caixa de estanque certo a primeira vez que eu coloquei é esse adesivo aqui e eu não reparei certinho o jeito de na hora de colar como ele tem essa entrada de ar aqui acabou o que acabou eu tenho que perder um adesivo desse eu perdi um adesivo desse aqui ó desse aqui certo vai pegar um adesivo dupla fácil né aí você tira essa esse papelzinho de cima aqui tá tira fácil aí você centraliza bem certinho assim na queixeira ou se fosse no caso se fosse aqui em cima né centraliza bem certinho aqui cola né tá beleza então eu escolhi esse aqui aqui o queixo aqui ajeitei certinho aqui e colei porque a primeira vez quando eu colei eu fui ver ficou torto aí eu tive que tirar perdi um adesivo é difícil demais para tirar aí coloquei de novo agora coloquei mais certo beleza é isso quem gostou e dá um like aí né é quem não gostou fazer o que sinto muito é feito em casa feito as pressas se você gostou muito 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 quiser depois está sem rama minha conta também fica agradecido viu o capacete é é um capacete zinho aí a palpa toda obra como diz o meu irmão casco de peroba toma aqui o casco de peroba aí pelo menos protege o coco aí na uma terrível colisão beleza um abraço a todos aí se liga no canal do meu amigo Marcelo se liga no canal do meu parceiro do da céu e tamo junto valeu um abraço até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau